Boa tarde a todas e todos, colegas, deputadas e deputados dessa casa, bem como todas as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando a transmissão dessa sessão pelo YouTube, aos servidores e servidoras dessa casa, à imprensa, e também às pessoas que hoje nos assistem nas galerias. Hoje, eu subo a essa tribuna para fazer uma denúncia muito séria e de um tema que muito me entristece. Eu, como defensora das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, uma luta que eu dedico muitos anos da minha vida, da minha profissão enquanto advogada e de toda a minha militância no movimento de mulheres feministas, venho aqui falar da importância que têm as casas-abrigos para a proteção de mulheres vítimas de violência que precisam ser afastadas dos seus lares para a proteção das suas vidas. Constantemente, a deputada Gleide Ângelo, minha colega de bancada, usa as suas redes sociais, que acho que hoje estão mais atuais e atualizadas do que, às vezes, os próprios dados da Secretaria de Defesa Social para fazer denúncias do aumento dos índices de violência contra as mulheres, que muitas vezes, infelizmente, culmina com feminicídio. Um crime que só foi reconhecido como tipo penal específico em 2015, porque até lá era considerado crime passional, que vem da palavra paixão, emoção, como se alguém tirasse a vida de uma outra pessoa motivada por paixão. Não é uma paixão que leva alguém a matar, é o ódio. E nós precisamos enfrentar com políticas públicas justamente esse ódio que vulnerabiliza a vida de milhares de mulheres no nosso Estado. As casas-abrigos deveriam ser espaços de acolhimento com uma equipe técnica qualificada que garantisse assistência social, psicológica, jurídica para essas mulheres, além de uma infraestrutura adequada para que essas mulheres fossem acolhidas para superarem as situações traumáticas e violentas a qual foram submetidas. Em Pernambuco, a Secretaria da Mulher do nosso Estado informa que no Estado de Pernambuco inteiro, do litoral ao sertão, só existem quatro casas-abrigos em funcionamento. Porém, o que já era pouco, foi ainda reduzido. A denúncia que recebemos é que apenas das quatro casas, três estão funcionando, localizadas no município de Cabo de Santo Agostinho, Petrolina e em Salgueiro. Mesmo assim, funcionando de maneira extremamente precária e fora dos padrões necessários para prestar um bom atendimento para essas mulheres. Recebemos, na Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular dessa Casa, denúncias gravíssimas de várias ilegalidades que estariam acontecendo de maneira reiterada, tanto na Casa de Abrigo de Mulheres, Marici Amador, localizada em Petrolina, como na Casa Abrigo de Salgueiro. Ouvimos, na nossa comissão, depoimento de ex-mulheres abrigadas, de ex-funcionárias dessas casas, que trouxeram informações gravíssimas sobre a implementação da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no nosso Estado. E eu vou trazer aqui para vocês e peço toda atenção alguma dessas denúncias com o intuito de cobrar da gestão providência diante de um cenário tão grave. Primeiro, na Casa Abrigo do Grande Recife, além da triste denúncia do fato de ter ocorrido estupro de vulnerável dentro da Casa Abrigo, há também relatos de falta de alimentos, materiais básicos de limpeza, itens essenciais de higiene e ausência de fralda e outros materiais para cuidado com as crianças pequenas daquelas mulheres abrigadas. Esse relato de ausência de itens básicos são generalizados também nas casas-abrigos do interior. Em Petrolina, assim como na Grande Recife, há relatos também de ter ocorrido estupro de vulnerável. Gente, eu estou falando de algo muito sério. É uma mulher que já foi vítima de violência durante muitos anos, às vezes, numa relação abusiva e que ela é vitimizada novamente quando procura a segurança do Estado. Aqui em Recife aconteceu um estupro de uma criança dentro de uma Casa Abrigo. Lá em Petrolina, uma menina de quatro anos foi estuprada duas vezes dentro de uma Casa Abrigo. E a gente precisa falar a seriedade que envolve uma questão como essa. E nessa ocasião, lá em Petrolina, a mãe tentou denunciar. E sabe o que chegou de relato? Até a comissão dessa Casa, que a mãe teria sido silenciada pela coordenação do abrigo e teria sido orientada a não prestar a denúncia sobre pena de parar nas ruas, de estar fora do abrigamento e não ter para onde ir com seus filhos. No abrigo de Petrolina ainda, muitas ex-abrigadas relatam que havia pouquíssimo alimento e que, muitas vezes, suas crianças, que deveriam ser protegidas por esse Estado, iam dormir chorando de fome. O Estado revitimiza as mulheres que já são vítimas de violência. E vamos pensar também que diziam que há denúncia de que, quando faltam alimentos, muitas vezes, no jantar era oferecida uma maçã para essas mulheres, como a sua refeição noturna, às vezes, uma fatia de melão. E, infelizmente, esses relatos se multiplicam nas casas-abrigos. Eram quatro, são apenas três. As denunciantes que nos procuraram ainda relatam que a água servida para o consumo, para beber, para as mulheres e suas crianças, tinham lodo, que não era uma água potável de qualidade, uma péssima qualidade da água, o que pode provocar inúmeras doenças naquelas mulheres e nas suas crianças. Além da fome, da falta de itens básicos de higiene, as abrigadas estariam sendo impedidas de sair das casas-abrigos, estariam sendo proibidas de pedir aos funcionários que comprassem comida para as suas crianças, para os seus filhos, mesmo que utilizando recursos próprios. A situação de fome, de precariedade, de violência, é a situação dos abrigos das mulheres no estado de Pernambuco, no governo Raquel Lira. Muitas dessas que relataram que estavam se sentindo encarceradas e não protegidas ou cuidadas, porque elas estão dentro de uma casa-abrigo nessas condições, mas os seus agressores, muitas vezes, continuam por aí livres, e elas se sentindo encarceradas. Nesse momento, algumas delas possuem as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha para o afastamento do seu agressor. E elas tiveram que, mesmo com a medida, não se sentindo segura, tendo sua vida concretamente ameaçada, como a dos seus filhos, recorrer ao estado para procurar abrigo. Mas as casas-abrigo, segundo o relato de uma mulher abrigada, mais parecem às prisões. É esse o tratamento que o estado de Pernambuco tem dado às mulheres abrigadas aqui no nosso estado. Para terminar, algumas dessas mulheres foram removidas de um abrigo para outro, com a promessa de sair do Recife, de sair de Salgueiro, porque o abrigo em Petrolina era melhor. Elas foram para longe dos seus familiares, para longe dos seus amigos, e que haveria lá uma escola de tempo integral para acolher os seus filhos quando elas chegassem. Ao questionarem a coordenação do abrigo, quando chegaram em Petrolina e se depararam com a situação deplorável, crianças que não conseguiram matrícula regulada em ensino, embora existe uma garantia legal, que a mulher vítima de violência, quando ela é obrigada a ser afastada do lar, e quem deveria ser afastada não era ela, era o agressor, mas quando ela faz isso para preservar a sua vida, os seus filhos têm prioridade na matrícula das escolas, do lugar para onde ela vai. E quando elas reclamam, elas são penalizadas dentro dessa casa. Relatos que também dão conta que um mês antes da exoneração da antiga secretária da mulher, Regina Célia, as crianças do abrigo em Petrolina estavam, todas elas, sem frequentar as aulas. E que isso, só depois da exoneração da antiga secretária, começaram a corrigir com medo que essas denúncias vazassem. Há denúncias, elas falam também que justamente nessa casa de Petrolina, atualmente não tem advogadas para acompanhar os processos e orientar essas mulheres, não tem deputada Gleide Ângelo, psicólogas, como prevê a lei Maria da Penha, que essas mulheres devem ser assistidas. As crianças não têm acesso a nenhum acolhimento psicológico, sendo, muitas vezes, extremamente medicalizadas. Muitas mulheres reclamam que se sentem sonolentas pelo excesso de medicação, sem nenhuma orientação jurídica ou psicológica. Em Salgueiro, minha gente, além da precarização generalizada em relação à alimentação das mães, das crianças, da limpeza, itens de higiene, como eu falei, sem fraldas descartáveis, o ponto de destaque seria uma denúncia de uma suposta agressão a uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, que não conseguiu ser acolhida dentro daquela casa de Salgueiro, estava sofrendo violência. Uma educadora, entre aspas, da unidade, teria agredido fisicamente um menino de apenas 10 anos de idade. E a mãe tentou promover a denúncia, e, assim como as denúncias de estupro, a coordenadora da casa orientou a silenciar. E silenciar, inclusive, por pessoas do alto escalão da secretaria da mulher ligadas à antiga secretária. Apesar do ocorrido, supostamente, foi presenciado por várias testemunhas, a educadora continua lá em Salgueiro, depois de agredir um menino de 10 anos, trabalhando no mesmo local. Essas mulheres não se sentem acolhidas, seguras, e eu venho trazer nessa tribuna essas denúncias que são muito graves e que muito me entristece, mas nós precisamos de medidas efetivas que sejam tomadas em prol, em defesa da vida das mulheres. Pois é um absurdo que as mulheres nesse Estado sejam tratadas desse jeito. Violentadas, estupradas, mortas. E, quando não são mortas e procuram o auxílio do Estado, encontram essas casas-abrigos que não abrigam nem acolhem. É essa a denúncia que nós temos para fazer hoje e lamentar o que está acontecendo com a política pública em relação às mulheres aqui em Pernambuco. termino dizendo que, se você olha a execução do orçamento da governadora Raquel Lira, quando ela diz que economizou, patriota, que deixou de gastar, ela deixou de executar, porque na política pública de segurança para as mulheres, tem previsão do governo anterior, deputado Renato, de valores para casas-abrigos. Sabe quanto foi executado no orçamento de política pública para as mulheres vítimas de violência até hoje? Nada. Zero. Em oito meses, zero executado. Nem o recurso que estava previsto foi gasto. E as mulheres passando fome, necessidade, sem item de higiene, como absorvente, sabonete, assim como seus filhos, ainda sofrendo toda sorte de violência física e psicológica num lugar que elas deveriam estar seguras. O Estado tem o dever de proteger essas mulheres e nós não vamos admitir que situações como essa se repitam. Obrigada. Obrigada. Obrigada.